Amigos do portal J7, 24 horas, boa tarde, estamos de volta, estivemos no comecinho do jogo e agora estamos aqui no finalzinho do jogo aqui, onde o time do Coriçabá vai perdendo para o time do Alça pelo placar de 2x0. Um gol saiu no comecinho do primeiro tempo e o Coriçabá, mesmo assim, jogou bem melhor do que o time do Alça no primeiro tempo. No segundo tempo, o Coriçabá voltou a PK, tomou outro gol no comecinho do segundo tempo, mas o Coriçabá foi um time no segundo tempo que caiu mais de produção. Não sei se por causa do cansaço, no primeiro tempo forçaram muito, jogaram numa pegada mais forte, mas o Alça também, por incrível que pareça, o que fez foi os dois gols. O goleiro Matheus não fez tantas defesas assim, ou sequer nenhuma defesa também no segundo tempo. Então, foi um jogo atípico de estreia para duas equipes, uma expectativa boa para o torcedor que marca presença hoje no Tiberão, apesar de ser uma quarta-feira, mas os senhores podem ver aí que tem um bom número de torcedor aqui no Tiberão Barbosa Nunes, tá? Um bom número de torcedor aqui no Tiberão Barbosa Nunes. Tá ali apresentando o policiamento militar, o comandante ali, Hinaldo Barros e seus comandados. Então, a gente pode ver. Aí o Alts, no finalzinho do jogo, mata aí. Faz três a zero, viu? Três a zero para o time do Alts. Aí complica de vez a vida do Coriçabá com a estreia horrorosa, viu? Um time que, na temporada passada, 2022, empatou com o Alts, em dois a dois, empolgando a torcida. E agora o torcedor, nesse momento, se vocês podem observar lá, estão já se retirando do estádio, claro que todo mundo insatisfeito, porque durante os noventa minutos de jogo, o Coriçabá não deu um chute, sequer a gol. Isso não é nada bom, né? Pra um um elenco que tá começando dentro de casa e agora tem um jogo difícil diante do Fluminense lá em Pedro II, no próximo sábado. Então, está aí. O time do Alts se soltou, resolveu agora até chutar ao gol. Mas está aí. Um jogo de estreia da duas equipes no campeonato piauiense e o time do Alts vai levando a melhor, vencendo três a zero agora o time do Coriçabá. Preocupação aí pro professor Toninho Pécio, que vai ter aí poucos dias aí. Não vai dar tempo nem fazer treino pra jogar diante do Fluminense lá em Pedro II no próximo sábado. Mas aqui o jogo vai três a zero. O time do Alts absoluto aí no jogo, três a zero. Finalzinho do jogo. Estamos por conta já do do arco da partida, né? Antônio Dib. Aí fica difícil, viu gente? É muito difícil, muito difícil. É complicado a situação. Torcedor fica inconformado, insatisfeito, claro. Quem já viu os trempos de glória do Coriçabá, fica aí um sentimento, né? de tristeza aí, ver o time perder dentro de casa na sua estreia pelo placar de três a zero. O professor Toninho Pécio não pode fazer muita coisa. Foi o elenco que ele recebeu. O tempo foi muito curto de treinos. O tempo também, além do tempo, também o jogador foi chegando aí. Um a um, dois a dois, três, quatro, até fechar aí o elenco. Já tem vinte e cinco jogadores, mas esperando ainda vir mais um volante, mais um lateral esquerdo, mais um atacante, né? E mais um goleiro. É o que tá faltando, por enquanto, pra fechar a equipe, né? Então, vamos ver agora como é que o time vai se comportar diante do time do Fluminense, no próximo sábado, lá em Dão, em Pedro II. O negócio não é fácil, é complicado. O professor já pegou aí, já vai saindo ali. Vamos ver aqui o que é que a gente conversa aqui do Coriçabá, né? Vamos lá, com o garoto Luciano. O garoto Luciano que tá vindo ali, pra ele conversar com a gente ali. O negócio não é fácil não, viu, gente? O negócio não é fácil. E é jogo difícil. Aí, Luciano, como foi estrear aí como profissional no time do Coriçabá, sua primeira experiência? Fala um pouquinho pra gente. Uma estreia, né? Aí, diante do alto, ficar dentro do trecho, já dentro de casa. Você que tá começando agora, como é que se sente nesse momento? Uma alegria muito grande, né? Eu corri atrás, lutei, deu o meu melhor no sub-20, no campeonato passado, pra conseguir uma vaga aqui. E tô muito feliz de estar aqui agora. Ah, boa sorte. Aí, estreando. E aqui vem o Sorocaba, o zagueirão Sorocaba. O jogo, o Sorocaba é um jogo complicado aí, né? Jogo complicado. Perdendo 3x0 na estreia, mas é princípio de campeonato, né? Pra gente que sirva de missão, né? A gente não pode cometer esses erros na sequência do campeonato. Infelizmente, já foi. Águas passadas, não tem o que fazer. Agora é focar no próximo jogo, que é sábado. Tá aí o zagueirão do Coriçabá. Negócio não é fácil não, viu, gente? É complicado, complicadíssimo. Mas a gente... Botar a cabeça no lugar, o time do Coriçabá, trabalhar de bastante. Já tem um jogo dificílimo, né? Diante do... Diante do time do... Do Fluminense. Vamos ver aí como é que vai ficar a situação nesse momento. O time do Alts já tá saindo todo mundo por aqui. Vamos falar aqui. O meu nome lá do... Número do oito lá, o nome dele? É... Netinho. Beleza. Fala aqui com o jogador Netinho. O Netinho, final de jogo aí, o Alts estreia com 3 pontos, jogando fora de casa. Isso aí já dá uma tranquilidade pra vocês da qualidade no campeonato, né? Com certeza, né? Acho que 3 pontos fora de casa sempre é muito importante, né? Ainda mais no campeonato piauiense, que é um campeonato que é muito nivelado, né? E a gente começou muito bem, né? A gente trabalhou pra caralho. Começamos com a derrota lá na pré-Ecopa do Nordeste, mas a gente sabia da força do nosso grupo. Aqui a gente conseguiu fazer o nosso trabalho direitinho. Saímos com os 3 pontos. Agora é trabalhar, porque o domingo já tem mais. O jogo, no primeiro tempo, um pouco truncado. Vocês foram lá, fizeram o gol, mas ficou um jogo equilibrado. No segundo tempo, voltaram a marcar no comecinho do primeiro tempo, aí já ficou mais fácil pro domínio do jogo, né? Com certeza, né? A gente segurou um pouco no início. A gente... Pra também dar uma observada no time deles, né? Acho que a Preparo Físio também sobsaiu muito no segundo tempo, né? A gente vem... A gente... Vamos construindo de passo a passo, né? Sabendo sofrer um pouco ali no final, que é normal. Por isso que a gente tá jogando em casa. Mas o mais importante foi o final do jogo, né? A gente sai com os 3 pontos e uma bela vitória. Qual o próximo jogo de vocês agora? É o Parnaíba, em casa. O jogo mais complicado. Jogo difícil, né? O Parnaíba montou uma grande equipe. Como eu falei, não tem equipe ruim na competição. Os jogos vão ser tudo muito difíceis. A gente vem trabalhando, né? Com certeza a gente vai fazer um grande jogo diante da nossa torcida. E, consequentemente, a gente vai trabalhar muito pra sair com a nossa vitória. Parabéns aí, Pedro. Obrigado. Pra vitória. Então, Netinho aí, que é oito do time do... Do... Do time do Alts, né? Uma bela vitória aí. E 3 a 0, que ele dá aí, né? Uma credencial pra equipe, né? Largar bem na competição e fazer um grande campeonato piauiense de futebol. Do estado de Tibera, o Barba Zanoni, Carlos Girampo, JC, 24 horas com você.